Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anos 80, a era da exacerbação do uso extremo de spray de cabelo Mas também uma era de inovações, uma era em que o chorus foi utilizado com abundância A Boss, como todo mundo sabe, foi a empresa responsável por revolucionar vários timbres de várias músicas aí Que são clássicas e que com toda certeza tá no repertório mental de muita gente Mas a pergunta que eu deixo pra vocês é a seguinte Você já ouviu falar da Boss Brasil? Sim meus amigos, ela existiu e no final dos anos 80 e nos anos 90 A gente tinha a Oliver do Brasil, que era responsável por produzir os pedais da Holland aqui no Brasil Os pedais eram feitos ali em Manaus Eles tinham como responsabilidade reproduzir fielmente os timbres dos pedais já renomados da Boss aqui no nosso país E hoje no canal eu trago essa preciosidade que é o chorus CE30 da Oliver Esse pedalzão maravilhoso aqui O Oliver CE30 nada mais é do que uma... Essa resposta, vamos assim dizer, baseado ali no circuito do CE3, que também é um pedal clássico da Boss e tal O CE3 da Boss era como uma evolução do CE2 O CE2 é muito clássico, o som dele é maravilhoso Mas o CE3 também não fica atrás não Basicamente a diferença é que o CE3 tem uma pontinha a mais de agudo ali, ele é um pouquinho mais metalizado o som Então eu venho aqui te lembrar, vai aqui na descrição que tem links de várias coisas incríveis Tem links pra packs, tem links pra produtos, tem links que vão complementar o conteúdo desse vídeo Não deixe de conferir, beleza? O Oliver CE30 tem exatamente o mesmo projeto do CE3 da Boss Só que ele é feito com componentes brasileiros Foram utilizados capacitores da Icotron E hoje em dia pode-se considerar que esse pedal é um item de colecionador Porque quem tem, não vende facilmente Mas em contrapartida, é um excelente pedal custo-benefício Porque o valor de mercado dele não é alto Esse pedal ele possui um excelente buffer Quer dizer que você não tem muita perda de sinal Uma fidelidade maior ao timbre da sua guitarra Tem a carcaça de ferro clássica aí dos padrões da Boss Ele é alimentado por uma fonte padrão 9 volts E a única coisa que eu acho que a Oliver deixou a desejar Foi nessa parte aqui dos knobs que estão estilo das mesas Watson ou Watson Ele possui dois modos de timbragem Que é o modo mono, o modo 1 Que o sinal é igual nas duas saídas E o modo 2, que ao acionar essa chavinha aqui Ele basicamente faz um blend da saída A e B Só que a diferença é que a saída A está com cores E a saída B é o som limpo da sua guitarra O que vai gerar um som meio univibe assim, sabe? Então aqui agora eu vou fazer um teste Vou usar o modo 1 primeiro, né? E depois o modo 2 E a gente vai ver qual que é o range aqui Tanto do rate quanto do depth Para a gente ver quais são os tipos de timbres de cores Que a gente consegue com esse pedal Vou colocar o depth aqui no zero Rate no zero também Abri o rate Depth também 9 horas agora Vou colocar o rate agora 12 horas E o depth em 12 horas também O depth agora Vai estar em 3 horas E o rate também em 3 horas Pedal todo no máximo agora Agora a gente pode testar Colocando o rate Quase que zerado E aí a gente tem um som de coros Mais padrãozinho, né? Ele fica legal aqui Por volta das 11 horas O rate 11 horas E o depth no máximo Eu gosto bastante assim Fica bem bonito E quando a gente ativa aqui Stereo Mode Na real agora Vem um som direto, né? E um som com efeito, né? Em paralelo Seria isso, né? E aí a gente pode diminuir o depth aqui No caso aqui Dá pra funcionar mais como Um roto vibe, por exemplo Se a gente aumentar o rate aqui também Tá vendo? Então você tem um som Bem vintage assim De coros, né? Mas como eu já disse antes Pra mim esse pedal brilha Com o depth no máximo E o rate aqui em 11 horas Quase meio dia Uma curiosidade pra vocês Alguns anos Quando fecharam a Oliver O Celso e o Iroch Continuou os pedais da Oliver Porém com o nome novo, né? De Newell Que eram os pedais que atendiam Também pela mesma proposta Só que a Newell Fechou as portas em 2010 Ambos são conhecidos Pelas qualidades sonoras E pela qualidade de acabamento Na minha humilde opinião Eu acredito que esse pedal aqui O único defeito dele São esses Knobbs aqui Que são estilo Mesa Watson Eu não gosto Eu não acho bonito Mas isso é uma coisa Que dá pra trocar, né? Você pode colocar Qualquer outro knob aí E eu não tenho Crítica negativa a esse pedal Eu acho que O que ele entrega Pela proposta e tal Até mesmo pelo tempo de casa Que ele tem É um pedal maravilhoso Sem dúvidas É uma excelente compra E uma excelente aquisição Pro teu board aí Então eu venho aqui Mais uma vez te lembrar Vai aqui na descrição Que tem links De várias coisas incríveis Tem links pra packs Tem links pra produtos Tem links que vão complementar O conteúdo desse vídeo Não deixe de conferir Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, né? Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo O que vocês acharam Porque o comentário É muito importante E ajuda muito a engajar o vídeo Tá bom? Forte abraço pra todos vocês E a gente se vê